Olá, apreciados e apreciados empreendedores, chegamos na fábrica da Somoda, tá? Hoje as novidades em Bore, gente, muita novidade em Bore, estampas novas, coleção de verão pra vocês. E olha só, qualquer modelinho no atacado só R$ 22,00. Vamos ter Bore de nó, vamos ter Bore babado, Bore manga, mula manca, que eu tinha até esquecido esse nome, gente, é mula manca. Temos esse modelinho aqui que a Joana adora, manguinha princesa, olha aí, R$ 22,00, vestindo até os R$ 54,00, tá? E temos a novidade também que encontrou o nosso vestidinho, só R$ 50,00, R$ 50,00, vem vendo? Todos esses modelinhos aqui de Bore, gente, ó, essa estampa aí eu amei. Olha essa aqui com fundo lilás, muito top, né? A Somoda vai enviar pra todo o Brasil a partir de seis peças variadas. Aqui vendemos atacado e varejo, tá? Pode vir fazer suas compras de segunda a sábado. E eu vou mostrar aqui mais novidades pra vocês. Olha só. Tô preciosa. Temos a variedade em cores pra vocês. Vou colocar a máscara porque senão o pessoal vem brigar. E vamos lá, menina, olha só. Variedade de cores, qualquer modelo, R$ 22,00 nessa casa. Varejo, só R$ 25,00. Vendemos varejo também, tá? Então, enviamos pra todo o Brasil a partir de seis peças. Ônibus, transportadora, correio. Tá abrindo qual horário, hein, amiga? Às três. De três da manhã? Uau! Nosso patrão tá abrindo de três da manhã até as três da tarde? Até as quinze horas, tá? Temos dois horários pra vocês. Tanto na madrugada, aqui no Shopping Carnot, durante o dia até a tarde, três horas da tarde, tá? E vamos mostrar o shortinho. Só R$ 30,00. Malha crepe, vestindo até o 56. Olha esse, que lindo, gente. Maravilha, né? É sucesso. É só moda. Moda feminina pra você de muito bom gosto. E venha ver aqui, amigo. Olha só. Macaquinho Janaína. Esse é o meu macaquinho que eu amo. Só R$ 50,00. E esse macaquinho leva o meu nome, tá? Olha só. Preciosa. Aqui é pra você ficar linda. Verão. Aqui na Somoda, tá? Olha aí os vestidinhos maravilhosos. Tem um foto desse vestido também. Aqui é campeão de venda, tá, gente? Então vem conhecer. Somoda fica localizado no Shopping Carnot. A loja é o número dois. Ah! Estamos. É o box 1 e 26, tá? A gente não fala o número dois, não. Mas é o box 1, tá? Não merece. Olha só. A variedade que eu vou mostrar pra vocês. Olha as cores, né? Olha só. Polo e papá do luxo. Pra você arrasar, viu? E o mula manca. Olha só. Sucesso também. Tem um foto no Instagram também com esse, com esse boy aqui, tá? Shortinho 30 reais no atacado 35 no varejo. Abril de segunda a sábado. Vem conhecer. Aceita cartão. Vem pra Somoda. E olha só, meninas. Aqui tem atendimento top com a Shirley e a Maura, tá? Então você que vem fazer suas compras, o atendimento da Somoda presencial é com a Shirley e a Maura. E temos atendimento online também. É só falar com a Fernanda através do WhatsApp que eu vou deixar aqui. E segue as nossas redes sociais, tá? Somoda pro site pra você. O melhor bora é aqui do Brás. O melhor preço é aqui. Então vem conhecer. Venha conferir. Venha ganhar dinheiro.